Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a vida e a obra de um dos grandes nomes da literatura nacional, o meu poeta predileto, Carlos Drummond de Andrade. Então, vamos comigo para o Drummond se de hoje. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre este grande poeta e eu estou fazendo esse vídeo hoje porque no dia 31 de outubro é comemorado o aniversário de Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902 na cidade de Itabira do Mato Dentro, mais conhecida somente por Itabira, em Minas Gerais. Ele é filho de Carlos de Paulo Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Então, ele nasceu nessa cidadezinha, mas viveu em outras que depois adiante eu vou falando. E, assim, a minha intenção é celebrar um pouco, né, tanto a vida quanto a obra deste autor de que eu gosto tanto. Se você está chegando aqui no meu canal agora, saiba que eu tenho um projeto chamado Drummond se que lá no Instagram é feito desde 2019, desde janeiro de 2019, com análise semanal de um poema do Drummond. Então, lá nos stories vocês conferem toda quinta-feira esta análise em que eu coloco as minhas percepções, as minhas leituras, curiosidades sobre algumas referências que o Drummond coloca nos poemas, contexto histórico, social, cultural, etc. Política bastante, né, claro, falar de Drummond também é bom lembrar, é sempre importante essa característica da obra dele, né, que é muito crítica, enfim, o Drummond era um poeta social, então é importante. Então, eu faço todas essas referências nas minhas análises. Por esse projeto que eu criei em 2019, eu faço essa leitura de Drummond e tenho aprendido bastante também sobre a vida dele, sobre como as vivências dele, como as histórias de vida dele pessoais estão na obra dele. O Drummond é realmente um poeta que ele olhou muito social, como eu falei, mas também fez uma obra bastante autobiográfica, tem muita referência da vida dele em sua poesia, em suas crônicas e contos, né. Bom, então, é importante saber disso, é uma primeira coisa que eu falo, das muitas faces de Drummond, essa face familiar, bastante interessante, bastante importante em sua obra. Itabira do Mato Dentro, Itabira está em sua obra também. Também, para quem já leu alguma coisa de Drummond, sabe que ele se colocava muito como este ser mineiro, né, como este mineiro em outra cidade, esse mineiro que saiu do lugar, como ele fala no seu verso, Itabira é apenas um retrato na parede, mas como dói, porque Drummond, então, é este poeta que tem a sua raiz bastante forte neste lugar, né, tem uma referência muito importante destes primeiros anos de vida. Gente, vocês estão ouvindo a Frida? Não para de miar. Bom, e aí, Itabira, que ele vai ter os primeiros estudos, vai estudar nos primeiros colégios, ele vai para um colégio interno muito novo, e em 1919 ele é expulso deste colégio, agora eu vou, esqueci o nome, colégio Anchieta, ele foi expulso em 1919 por insubordinação mental. Gente, eu acho super curiosa essa passagem da vida do Drummond, e eu fico imaginando, né, assim, que coisa mais interessante, coisa louca, a gente saber que um dos maiores poetas, um dos maiores escritores do século XX do nosso país foi expulso de um colégio por insubordinação mental. Então, a gente vê bastante, imagina o perfil deste colégio, né, que era um colégio interno, e ele também tem poemas sobre este período da vida dele, por exemplo, em Boitempo, na trilogia Boitempo, principalmente Boitempo 2 e 3, eu acho que tem bastante referência a essas vivências do colégio, do colégio interno, né, dos meninos ali, tal, presos, e de como ele se sentia livre, né, as quintas-feiras, e por acaso, né, porque o meu projeto é quinta-feira, eu fiquei bastante marcada por isso, que eu não sabia anteriormente, mas as quintas-feiras que ele não tinha aula, então ele era livre, e ele escreveu bastante sobre isso também, então esses primeiros anos de vida do Drummond, tem essa característica de experiências na fazenda, né, porque é legal eu citar aqui que o Drummond tem uma família bastada, né, lá da região, o bisavô dele já tinha terras lá na região de Itabira, e explorava essas ouro e riquezas, enfim, minerais e naturais lá de Minas, e tem também, o Drummond escreveu muito sobre esses traços da exploração da mão de obra escrava, né, de pessoas escravizadas, para trásmente, né, da história do Brasil e da sua família também, vocês veem que é um perfil de muita, é um perfil de fazenda, é um perfil rural, assim, né, e tem essa questão da elite, né, da época, coronel, aquelas coisas bastante que a gente sabe como era, enfim, como foi, e às vezes até, dependendo da cidade, muito do interior ainda é, dessa relação aí com os coronéis da cidade, e o Drummond, a família dele era bastante abastada, então, eu fico imaginando, né, então ele foi para esse colégio interno e tal, foi expulso, e aí, em 1920, a família dele se muda para Belo Horizonte, né, um dos irmãos dele, o Altivo, vai publicar, no único exemplar do jornalzinho, Maio, o poema em prosa, Onda, então é a primeira publicação dele, antes mesmo de se mudar para Belo Horizonte, eu estava misturando, em 1921, ele vai conhecer escritores, né, ali da região, escritores de Belo Horizonte, enfim, escritores mineiros, entre eles, Pedro Nava, Pedro Nava, que é um dos grandes amigos do Drummond, que, enfim, ele sempre há, né, essa citação, inclusive, quando ele conhece Oswald de Andrade, Tércelo do Amaral, e Mário de Andrade, que foi um dos grandes amigos e grandes inspirações, enfim, o Mário de Andrade foi um mestre, entre aspas, do Drummond, nos primeiros anos, principalmente, de publicação, e ele trocou cartas com o Mário de Andrade durante muitos anos, até poucos dias antes do Mário morrer, inclusive, eu gravei lá no meu Instagram, e também publiquei aqui, publiquei trechos de uma carta muito bonita do Mário de Andrade ao Drummond, né, então eles têm essa troca intensa de cartas, e o Drummond começa, então, a se cercar, né, desses escritores, dessas pessoas que estavam, desses artistas que estavam publicando, desses artistas que estavam produzindo arte naquele momento, e como vocês, né, devem já ter ligado, nomes do modernismo brasileiro. Em 1924, além do Mário, do Oswald e da Tarsila, ele também conhece Manuel Bandeira, Manuel Bandeira foi, assim, um nome importante para a vida e para a obra de Drummond, ele escreveu vários poemas para o Bandeira, quando dos 50 anos do Bandeira, enfim, outras homenagens depois que o Bandeira também morreu, Então, é um nome bem legal de citar, para entender um pouco da vida do Drummond e da obra dele, né. Coisa, curiosidade, que não está nessa cronologia, nessa biografia rápida que eu fiz, e que eu acho legal, é que eu comecei a ler esse livro aqui, ó, Amor Nenhum Dispensa Uma Gota de Ácido, que é uma organização do Hélio de Seixas Guimarães, e são escritos do Drummond sobre Machado de Assis. Para quem não sabe, o Drummond, ele não era muito amigável à obra e, sei lá, ao Machado de Assis. Quando escrevia para o Mário de Andrade, eles criticavam muito, porque tinha essa questão do movimento modernista, de quebra daquilo que tinha sido produzido anteriormente, e quer queira ou não, né, o Machado de Assis era um escritor sempre lembrado, é um dos maiores, se não o maior nome do século XIX e outros do Brasil, então, realmente, eles iam olhar para o Machado e iam querer ir num sentido oposto, porque era essa a proposta do movimento, né, quebrar com regras, com coisas que já estavam sendo realizadas no Brasil, né. Então, o Drummond, em diversos momentos, foi bastante ácido sobre a obra do Machado, mas em algum momento da vida dele, ele volta atrás, ainda bem que a gente pode, né, mudar de ideia ou mudar o nosso posicionamento diante de algumas obras, algumas pessoas, e ele entrega que o Machado de Assis foi uma das grandes influências literárias dele, que ele não podia deixar de citar, e aí ele faz um poema belíssimo, né, A Um Bruxo Com Amor, que é muito lindo, recomendo muito que vocês busquem, leiam, que é maravilhoso, assim, então eu queria muito trazer essa curiosidade. Em 1925, ele vai se casar, né, com a sua esposa Dolores, que era, segundo o Drummond, próprio Drummond, foi a primeira ou a segunda mulher a trabalhar como funcionária em Belo Horizonte. Ela trabalhava como contadora numa fábrica de sapatos, e foi uma das primeiras mulheres a ter esse emprego formal, né, na região, na cidade. E o Drummond, e é segundo o Drummond, porque uma característica dele interessante era que o Drummond, ele era muito... Ele tinha uma questão muito virginiana, assim, Mas ele não era de virgem, né, ele era de escorpião. É, escorpião. Mas ele tinha um arquivo, ele arquivava as coisas, e ele gostava muito de estudar, né, a história, de guardar recortes de jornais, documentos. E esse material todo, hoje, a família dele disponibilizou para o Instituto Moreira Salles, a maior parte está no Instituto Moreira Salles lá do Rio. Então, assim, esse arquivo é bem importante, e o Drummond passava, assim, todos os dias, pelo menos um pouquinho do tempo ali, fazendo esse arquivo, né, e ele fazia anotações, enfim. Então, assim, uma característica legal do Drummond, né, importante, assim, para ele. Ele era todo esse... Mais certinho, né, ele tinha essa organização muito forte, né, então, assim, fica aqui essa questão dele. Gente, eu até agora não falei, mas eu queria convidá-los a ler uma entrevista que eu fiz com o Pedro, que é o neto do Drummond, o neto mais novo, para o dia D, né, para o 31 de outubro do ano passado, em 2019, está no meu blog, vou deixar disponível ali o link. E aí é muito legal, porque aí o Pedro contou coisas bem pessoais do Drummond como avô, do Drummond em casa, do Drummond dentro dessa reunião familiar com a filha dele, que nasceu em 1928. Na verdade, o Drummond só teve a Maria Julieta de filha, porque o primeiro filho do Drummond, que nasceu em 1927, também chamado Carlos, né, Carlos Flávio, ele nasceu, mas ele morreu meia hora depois, por causa de problemas respiratórios, né, Então, o filho dele, mais velho, morreu logo depois do parto, e aí ele só teve a Maria Julieta, que nasceu em 1928, e que foi uma grande companheira do Drummond, eles eram muito amigos, né, e ela também escrevia, ela era jornalista e também escrevia, ela publicou livros e tal, então, assim, eles eram realmente muito próximos, escreviam, trocavam cartas, ligações diárias, o Pedro fala sobre isso também lá na entrevista, Então, ela nasceu em 1928, no mesmo ano em que Drummond vai publicar o poema No Meio do Caminho. Gente, eu acho que todo mundo, se não conhece nada de Drummond, conhece, ou já ouviu falar desse poema, que é polêmico até hoje, e é legal destacar que ele foi publicado em 1928, antes da publicação do primeiro livro do Drummond, né, que é o Alguma Poesia, que vai ser publicado em 1930. Então, ele chega com essa marca, e depois batalha bastante para não ser lembrado apenas como poeta que escreveu No Meio do Caminho. Imagina, né, aquilo ali causou um rebuliço, porque houve quebra de várias coisas, né, com esse poema, como a quebra do formalismo, né, do poema, é um poema numa linguagem informal, por exemplo, em vez de havia, tinha, essas coisas assim, que parecem bobas, mas que fazem, enfim, que fazem diferença, ou que naquele momento foram muito importantes, porque, como eu citei anteriormente, né, houve o modernismo, né, o movimento de modernismo no Brasil, e que o Drummond é um dos nomes, né, sempre citados e lembrados entre esses escritores desse movimento tão importante da nossa literatura, né, e esse poema é um marco, né, do modernismo no país, e também, claro, da sua obra. Então, em 1930, como eu falei, ele vai publicar alguma poesia. Não sabia, depois eu fiquei sabendo, fiquei pensando muito sobre o mercado editorial no Brasil, etc., como a vida de escritor é desafiadora, porque alguma poesia vai ser publicada. A autopublicação do Drummond, ele vai pagar para publicar, ele vai fazer, acho que, se não me engano, 500 cópias desse primeiro livro dele. O segundo livro dele vai ter uma pegada mais ou menos parecida, que ele vai publicar 200 exemplares pela cooperativa Os Amigos do Livro. Agora, o mais marcante para mim foi saber que, em 1940, ele vai publicar um dos grandes livros da sua obra, que é Sentimento do Mundo, que é um dos meus prediletos, e ele vai se autopublicar novamente. Ele faz uma publicação bem tímida, com uma tiragem de 150 exemplares, que foi distribuída entre os amigos. Isso aqui eu não sabia, né, depois que eu comecei a estudar Drummond, que eu soube e eu fiquei de cara, porque quando se fala em Sentimento do Mundo, né, imagina-se um sucesso, assim, né, de publicação, sei lá. Mas, gente, é um dos grandes livros dele, depois foi republicado, né, em outros, por outros selos. E, na verdade, Drummond, ele vai ser publicado numa editora apenas em 1945, que ele vai levar A Rosa do Povo, que também é outro grande livro dele, para a editora José Olimpio, né. A editora José Olimpio foi a primeira a publicar Drummond no Brasil, e será a editora dele por muitos anos, por décadas, até que ele assina o contrato com a editora Record, né. Isso eu acho que já na década de 80, isso, na década de 80, na verdade, no ano de 84, e neste mesmo ano de 84, ele encerra, ele se despede do Jornal do Brasil, né, depois de 64 anos trabalhando como no trabalho jornalístico, né, em diversos jornais. Em Minas, ele publicou, começou publicando no Diário de Minas, depois ele passou para o Minas Gerais, outro jornal, né, lá de Belo Horizonte, mas também ele, depois, mais velho, quando já no Rio, ele também publicou em outros jornais, como o Jornal do Brasil, né, que, enfim, ele vai publicar durante muitos anos, crônicas semanais. Então, essa também é uma característica do Drummond que eu queria trazer para vocês, né, essa vida dele, bastante ativa, como, vou dizer jornalista, não jornalista, né, repórter, mais com essa relação com o jornal, e cronista bastante ligado à política, muito irônico, então, essa característica dele, eu acho que é importante, e está presente desde muito cedo, né, que ele começa até, antes de publicar livros de poemas, ou mesmo livros de reunião de crônicas, ele estava publicando em jornais, o que era bastante comum, né, na época, assim, muitos escritores faziam isso, né, Clarice Lispector, por exemplo, é um exemplo disso, que também, mais para frente, se encontra com o Drummond, né, no Jornal do Brasil, eles escrevem ali, num período da década de 60, enfim, juntos, entre aspas, né, Então, assim, como eu falei anteriormente, ele teve realmente uma vida, é, bastante ativa, uma vida de escritor bastante ativa, né, imagina, gente, semanalmente escrevendo crônicas, teve um período que ele estava escrevendo para três jornais diferentes, paralelamente, ao mesmo tempo, então, e publicando livros, né, então, assim, é realmente bastante ativo. Outras, outras coisas da vida dele pessoal, que eu acho legal de dizer, além do que já foi dito, é que, como eu falei, ele teve três netos, né, e o gerro do Drummond, né, o marido da Maria Julieta, ele também, ele era um escritor e advogado argentino, então, a Maria Julieta vai se casar com ele, vai se mudar para Buenos Aires, onde ela viverá com ele, terá os seus três filhos, e será um nome muito importante para a divulgação da cultura, da literatura brasileira, né, lá. O Drummond sabia várias línguas, né, gente, eu nem sei te falar agora quais são elas, mas até já falei com o Pedro sobre isso, ele lia em várias línguas, e principalmente do espanhol, né, então, ele traduziu, né, livros também, o Drummond, do espanhol para o português, enfim, ele tinha bastante conhecimento da língua, então, ele disse que o gerro dele foi um grande tradutor na sua obra, e de outras obras brasileiras, então, a Maria Julieta e o Manuel, tem essa importância também de divulgação, né, e, enfim, da literatura brasileira, da cultura brasileira, para países de falantes, né, do espanhol. Então, ele vai ter três netos, o mais velho, o Carlos Manuel, depois nasce o Luiz Maurício, e, por fim, o Pedro, né, o Pedro Augusto, que é o seu neto mais novo, que nasceu em 1960, e ele faz viagens a Buenos Aires para conhecer os netos, isso, enfim, fica marcado na sua biografia também. Agora, ele tem um bisneto, né, ele tem um bisneto que é filho do Pedro, vamos finalizar com aquilo que a gente já sabe que aconteceu, né, afinal de contas, o Drummond morreu já faz alguns anos, em 86, ele sofreu um infarto, ele ficou internado durante dois dias, 12 dias, e em janeiro de 87, ele vai publicar o seu último poema, que está no livro Farewell, que eu vou depois ler para vocês, no dia 5 de agosto de 87, a Maria Julieta morre, ela estava internada já, ela ficou doente muitos anos antes, se não me engano, ela teve um câncer, e o Drummond vai dizer que morreu a pessoa que ele mais amou na vida dele, 12 dias depois, ele morre de problemas cardíacos, então, ele morre no dia 17 de agosto, é isso, 17 de agosto de 1987. Bom, gente, esse foi um resuminho sobre a vida dele, curiosidades, eu espero que vocês tenham conhecido coisas novas, não tenha sido muito mais do mesmo, é claro que tem coisas ali que sempre são citadas, mas que realmente marcam muito a vida de um autor, como, por exemplo, a relação dele com Mário de Andrade, com Manuel Bandeira, ele ganha vários prêmios, tem prêmios de Abutis, de livros dele, depois que ele morre, tem vários livros dele, inclusive um que eu estou doida, doida para ler, que é o Amor Natural, que é um livro do Drummond de poemas eróticos, que não é tão conhecido, inclusive o meu nem está aqui, eu queria mostrar para vocês, mas o meu emprestei para minha mãe, está com ela, e outros muitos livros dele, outras antologias são feitas, reuniões, mas eu trouxe aqui para mostrar o Firewell, que é esse último livro publicado, e eu queria muito ler para vocês o poema, que foi o último que ele escreveu na sua vida, e vou deixar no final do vídeo para vocês conhecerem também, inclusive o poema que o Pedro cita na entrevista que eu fiz com ele, que ele fala, eu perguntei se tem algum predileto, ou alguma coisa do tipo, e ele cita esse último, que também tem uma relação dele, que o Drummond escreveu e tal, então assim, é bem interessante, eu trouxe também, só para ilustrar, porque na hora que eu estava falando, a gente começa a falar em polga, não mostrei, mas eu trouxe aqui esse livrinho que eu tenho, que é um livro italiano, do Drummond, como eu falei, ele foi traduzido para várias línguas, espanhol, francês, italiano, enfim, então eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem, que eu tenho, e enfim, trouxe aqui a reunião, que essa aqui é apenas uma das reuniões que existem, da obra dele, há livros que eu trouxe, também só para ilustrar, que são livros dele, de crônicas e contos, ele não escreveu só poema, é claro que eu acho que, quando se fala de Drummond, pensa-se muito na poesia dele mesmo, um poeta, mas existem outras leituras dele, muito interessantes, eu tenho outros livros de crônicas dele, no meu Kindle, Fala a Mendoeira, entre outros, e eu pretendo ler esses livros em breve, talvez no ano que vem, eu ainda estou muito ligada, e estou fazendo as análises da obra poética dele, então eu não posso prometer muito, mas eu quero sim fazer um trabalho também, em cima das crônicas, e este livro aqui, A Bolsa é a Vida, que eu trouxe de exemplo, foi o primeiro livro do Drummond, que eu comprei com o meu dinheiro, quando eu era estudante universitária, e eu até utilizei alguns trechos, para ilustrar o meu TCC, que eu fiz sobre culinária mineira, perfis de pessoas ligadas à culinária mineira, como identidade cultural, etc, e eu usei essa referência, eu gosto muito desse livro, gente, muito mesmo, eu não falo muito dele, ainda não falei por falta de oportunidade, mas eu quero reler, que eu lembro que ele me marcou muito, foi um livro que eu gostei bastante, então, assim, eu gosto, eu gosto muito, da obra dele em prosa também, queria muito que vocês conhecessem, se não conhecem, e se você conhece, me conta aí, qual livro dele que você gosta, alguma crônica que te marcou, conto, etc, ele consegue trazer a crítica, a ironia, o humor, com uma leveza, sabe, ao mesmo tempo, porque um poeta que surge nesse momento do modernismo, que tem uma quebra das rimas, ou dos padrões, é claro que o Drummond vai escrever sonetos, vai escrever cantigas, poemas assim, mas tem uma quebra, uma aproximação, que essa poesia traz, moderna, ao mesmo tempo em que é uma poesia muito densa, tem poemas dele bastante densos, com muita referência, ele retrata muito o social, o cultural, mas ao mesmo tempo, tem uma leveza, assim, que eu gosto muito, que eu, como leitora, enxergo, claro, isso não é geral, não é uma regra, eu que estou falando aqui, então é por isso que eu gosto, né, então assim, da obra dele, eu acho que, é bacana a gente conhecer, todos esses lados, todas essas faces do Drummond, sempre me perguntam, por onde começar a ler Drummond, e tal, eu costumo, sempre responder, olha, sobre a poesia dele, se você quiser começar a ler, leia desde o começo, leia alguma poesia, que eu acho que é importante, porque apresenta, o Drummond desde o começo, ele apresenta temas que vão perpetuar na sua obra inteira, eu sempre falo isso aqui, lá no meu Instagram, alguma poesia apresenta, por exemplo, a temática da família, já, essa persona que o Drummond cria do Ghosh, desse ser à esquerda, desse ser à margem, desse ser que olha, para aquilo que está acontecendo, com muita criticidade, ou com um certo desencaixe, e ele está no primeiro poema, no primeiro livro, alguma poesia, então, para falar sobre a obra, eu sempre cito alguma poesia, porque eu acho importantíssimo, a gente entender, ele traz minas, poemas, como Lanterna Mágica, que tem o retrato de várias cidades de Minas, Então, assim, realmente é uma obra essencial, ao meu ver, para você começar a ler a poesia de Drummond, mas, assim como eu falei, também tem Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, que são muito importantes, tem o Clarenigma, que é um livro que, inclusive, é bem pedido em vestibulares, um clássico, assim, dos vestibulares, pelo menos daqui de São Paulo, eu sei que está sempre na lista, eu gosto muito de As Empresas do Branco, acho muito bacana ler, Boitempo, e como eu falei, é uma trilogia, eu gosto muito do Boitempo 2, e do 3, eu acho, principalmente, mas, enfim, tem A Paixão Medida, que é um livro muito maravilhoso dele, e, bom, gente, tem outros que, como eu falei, tem A Márcia Aprende Amando, a temática do amor em Drummond, eu gosto muito, porque o Drummond, ele não cai em clichês, e ele fala do amor, de modo muito, muito, não sei se é uma boa palavra para você falar, sabe, mas é realista, e é muito lindo ao mesmo tempo, e ele também tem, o amor, na obra do Drummond, ele vai amadurecendo, né, junto do poeta, os mais bonitos são aqueles poemas que falam sobre o amor já numa idade madura, de casais que estão juntos há muito tempo, então eu gosto muito disso, mas também, por exemplo, a crítica ao consumismo, a crítica a essa ideia de progresso a qualquer custo, a corrida, inclusive, ali no período de 50, ele tem muitos poemas bastante irônicos em relação a essa corrida ao espaço, essa corrida tecnológica, o Drummond fala muito sobre esse progresso desenfreado nas cidades brasileiras, primeiro em Minas, já no começo da carreira, falando sobre as mineradoras, sobre a presença da Vale, ali na região dele, da mineração, da destruição do ambiente, da poluição, depois no Rio, mesmo em Versiprosa, por exemplo, ele vai olhar com muita criticidade as decisões políticas, o tratamento às populações em regiões mais vulneráveis do Rio, fala sobre, por exemplo, as enchentes e retrata a tristeza e a vulnerabilidade daquelas pessoas que foram as maiores vítimas, então assim, ele é um escritor muito completo, muito rico e eu acho que ler Drummond é sempre é sempre relevante, é sempre um momento de você rever, é sempre um momento de aprender muito sobre nós, como chegamos até aqui, nossa história, como eu falei, ele é um poeta social, o Antônio Cândido escreveu isso, que foi o maior poeta social do século XX, então assim, ler Drummond é importantíssimo, gente, eu acho, eu gostaria que você também pensasse junto comigo sobre isso e também por ele ser parte da nossa riqueza cultural, né, eu gosto muito de literatura brasileira, não sei se vocês já perceberam, mas eu tento sempre valorizar, né, aqui e lá no Instagram e claro que Drummond é um dos nomes muitos que nós temos e, mas que é aquele que eu tô lendo, então é aquele que eu gostaria que vocês também lessem, gente, assim, então esse foi um vídeo um pouco sobre tudo, um vídeo meio, sei lá se ficou bacana, mas eu queria em algum momento trazer um vídeo assim sobre curiosidades, que falasse um pouco sobre a vida e a obra, mas, enfim, eu volto aqui em outro momento, pra discutir, eu tenho vontade de fazer uma série sobre os temas de Drummond, né, falar um pouquinho sobre cada tema, como isso se apresenta e outros poemas e estou aqui aberta a pedidos, se você tem alguma curiosidade, algum tema ou sei lá, alguma pergunta sobre Drummond, sua obra, sua vida, deixa aí nos comentários, vamos conversar, quem sabe eu não penso e produzo, né, vídeos com dúvidas de vocês, com sugestões, são todas muito bem-vindas, e, gente, eu vou pedir pra você que continuou até aqui comigo, pra você, por favor, curtir esse vídeo, enviar ele a amigos, amigas, colegas, enfim, pessoas interessadas em literatura brasileira, poesia, em Drummond, por favor, eu espero muito que você tenha gostado, se gostou, também aproveite e confira, que eu tenho uma playlist só com um vídeo sobre Drummond, né, poesia dele aqui, análise, etc, e também uma com literatura brasileira, também se é do seu interesse, confira, fica à vontade, pra finalizar, então, eu vou ler pra vocês, né, como eu prometi, que foi o último livro, o último poema dele, escrito em vida, que é o Elegia a um Tucano Morto, Então, vamos lá. Elegia a um Tucano Morto, ao Pedro, o sacrifício da asa corta o voo no verdor na floresta, cidadino, serás imutilado, caricatura de Tucano para curiosidade de crianças e indiferenças de adultos, sofrerás a agressão de aves vulgares e morto que darás no chão de formigas e de trapos, eu te celebro em vão, como a festa colorida, mas truncada, projeto da natureza interrompido ao azar de peripécias e viagens do Amazonas ao asfalto da feira de animais, eu te registro simplesmente no caderno de frustrações deste mundo, pois para isto vieste para a inutilidade de nascer. Bom, gente, então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e viva Drummond! e viva, tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto